Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje nós vamos falar sobre processos. Eu tô com esse tema na minha cabeça aqui, martelando um tempinho, e eu recebi um comentário aqui no canal e me deixou um pouco assim tocada, né? Porque quem nunca, né? Foi difícil eu assumir. Na hora que eu li assim, eu falei, hum, eu acho que não tem nada a ver comigo isso aí, não, imagina, mas na hora que eu li, eu falei, pra que eu vou mentir pra mim mesma, né? Eu também já fui assim, já pensei dessa forma. Eu vou compartilhar com vocês algumas situações que têm acontecido comigo. Esse vídeo não tem roteiro, eu não sei como vai ficar, aliás, a maioria dos meus vídeos não tem roteiro. Mas vamos bater um papo aqui sincerão e vou abrir meu coração pra vocês e eu espero que vocês abram também o coração de vocês nos comentários, beleza? Tem um vídeo aqui no meu canal da reforma do meu apartamento, da mini reforma do meu apartamento, né? Quando o filme dá pra cá. E aí lá eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo assim, vou ler pra vocês. Sabe, vejo a felicidade de muitos cristãos e isso me deixa infeliz. Eu só queria que Deus fizesse um milagre, pra mim também. Sei que sou imundo e pecador, mas poxa... Quem nunca? Quem nunca olhou pra grama do vizinho e viu que a grama tava mais verde? Quem nunca, gente? Na hora que eu li eu falei assim, ai, credo, mas tipo... Será que ele tá me invejando, né? Será que é alguma coisa? Mas depois eu parei pra pensar, falei, não... Simplesmente ele tá saindo como um nosso uso. Simplesmente ele tá expondo algo que praticamente todo mundo já fez, né? Olhar a grama do vizinho e achar que tá mais verde, mas não ver o processo pelo qual ele teve que fazer. Ele teve que cuidar, ele teve que regar, ele teve que cortar. Pra grama tá bonita e vistosa daquela forma, né? E o que eu fiquei mais espantada é que tipo assim, gente, meu apartamento... Quando eu coloquei esse vídeo, meu apartamento não tinha nem cama. Tipo assim, o nosso apartamento é muito simples. Lógico, foi uma benção que Deus fez, assim, foi uma oportunidade muito grande que Deus deu pra gente morar num apartamento cedido, né? Mas mesmo assim, a gente olha e a gente se compara e a gente não quer passar pelo processo. Principalmente com essa era de Instagram, redes sociais, que parece que a vida de muitas pessoas são perfeitas. A gente acaba se iludindo, né? Acaba se comparando, acaba ficando chateado, ficando ingrato pelas coisas que nós temos, pelas coisas que nós já conquistamos. E aí a gente quer ficar bravo com Deus, a gente quer questionar e a gente acaba murmurando e blá 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 várias outras coisas. Tava conversando com uma linda maravilhosa, também fica grande, seguidora. E a gente tava falando, né? Sobre processo, ela tá passando por um processo numa área da vida dela. E eu falei assim, olha, eu também tô passando por um processo. Ela falou, olha, hoje eu chorei, eu tenho chorado muito. Eu falei, eu também tenho chorado. Eu também tenho chorado, gente, porque a vida é um processo. Eu falei pra ela, eu me sinto como se fosse aquela, aqueles slimes, sabe? Aquelas massinhas de modelar, assim, ó, e que eu tô fazendo lá. E eu tenho passado por isso, gente, e, nossa, não é fácil. Não é fácil passar por um processo. Eu creio que o pior de passar por um processo é você tentar pular o processo e não desfrutar, não desfrutar daquilo que o senhor quer fazer durante esse processo que a gente passa. E voltando ao assunto do comentário que eu recebi lá do vídeo do meu apartamento, e ele, eu respondi, falei pra ele, eu falei, olha, nós temos que aprender como o Paulo é ser contente, a ter o contentamento, a ser contente em todas as situações, sabe? A ser grato em todas as situações, porque esse é o grande segredo. Aprender a ser grato quando tiver muito, aprender a ser grato quando tiver pouco, aprender a ser grato em todos os momentos, a desfrutar do contentamento. Isso é fácil? Não é. E aí, depois ele respondeu, ele respondeu, é, glória a Deus, mas sabe, dona Carol, é decepções em cima de decepções, isso dói. Isso dói muito, é realmente bem difícil. Será que ele tá olhando, criando expectativa nas pessoas? Ou será que ele tá criando as expectativas em Deus? Porque quando a gente coloca nas expectativas em pessoa, gente, a gente se frustra muito, a gente se decepciona o tempo todo, e isso é normal. Por quê? Porque são pessoas, e nós somos imperfeitos. Quando vocês falam, ah, eu me inspiro em você, eu quero aprender com você, eu aprendo muito com você, não sei o quê, eu fico extremamente temerosa, sabia? Eu fico extremamente temerosa, porque eu tenho muito medo das pessoas criarem uma expectativa em mim, colocarem uma expectativa em mim, e em algum momento, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu acabar frustrando a pessoa. Nossa, acho muito legal, tipo, me sinto privilegiada em poder inspirar vocês de alguma forma, porque pra eu inspirar vocês, eu sou plenamente inspirada antes, né? E tudo que eu falo aqui, replico pra vocês, é o que Deus tem falado no meu coração, e olha, fala pra vocês que não é fácil, muitas das vezes. Tem processos que eu já passei, relacionamento, namoro, essas coisas, que ficam um pouco mais suazes pra eu ensinar, pra eu passar alguma coisa de valor pra vocês, mas tem coisas que eu estou passando junto com vocês, então é complicado. Durante o processo, às vezes a gente se sente muito sozinha, né? Ontem eu chorei muito, comecei a tomar crise de choro, assim, como sabe, porque eu tava me sentindo vulnerável, sabe? E tem um documentário na Netflix que fala sobre vulnerabilidade, da Brine Brown, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas ela fala que nós precisamos ter coragem na vulnerabilidade, precisa ser muito corajoso pra ser vulnerável. E realmente, gente, aí eu comecei a chorar muito, tipo assim, eu tava me sentindo muito sozinha, mas eu tava me sentindo sozinha, sozinha de pessoas, assim, sabe? Conversar, assim, pessoalmente e falar de coisas que sejam edificantes, sabe? Eu tenho tido umas experiências com Deus, assim, muito forte. Gente, depois que eu comecei o devocional, que eu postei o vídeo aqui pra vocês falando, sério, minha vida mudou completamente, minha vida é com Deus. Deus fala comigo todos os dias, todos os dias Deus fala comigo. E eu falei pra ele, eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo extremamente sozinha, mas Deus tem falado comigo todos os dias. Vocês têm noção que é isso, gente? Isso é ser vulnerável, como assim? Será que eu tô sendo ingrata? Porque eu tenho sentido essa solidão de pessoas, mas Cristo tá comigo. O Senhor tá falando todos os dias comigo. E isso ele deixou muito claro na palavra dele. Ele falou que eles estariam conosco todos os dias até o fim dos tempos. E eu falo, meu Deus, que da hora a palavra de Deus se cumprir na minha vida, por reis que, né, nesse meio, nesse processo todo, que não tem sido fácil. Porque nós somos pessoas que nós queremos, né, ali, tá, conversando, a gente quer atenção, a gente quer compartilhar, a gente quer falar, a gente quer expor. E sabe, nesse meio tempo, assim, eu tenho participado muito acompanhado meu pai nos cultos, nos lares, em campanhas, de oração, fazer visita na casa das pessoas. E eu nunca tinha participado, assim, de forma assídua disso. E aí eu fui, gente, sabe, e aí eu comecei a ver o que Deus tem feito, Jesus é tão real, Jesus tem curado, Jesus tem libertado, Jesus tem falado, Jesus tem salvado, Jesus tá tão aí. E eu falo, caraca, Jesus tá tão disponível pra gente. E a gente, às vezes, não... Ah, gente, não sei o que acontece com a gente, não sei. Eu acho que a gente coloca Deus, Jesus, assim, numa caixinha tão pequenininha, sabe? Diminui o poder dele e às vezes esquece de quão grande ele é, de quão poderoso ele é. E aí eu tenho tentado falar, olha, fulano... Eu já vejo uma pessoa, tipo assim, com algum problema e falo, olha, você quer uma visita? Você quer... Vamos lá, pessoas com depressão, pessoas com problemas, pessoas com doenças e outros. Olha, vamos lá, a gente faz uma visita. E as pessoas falam pra mim, não, 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 não. Gente, isso... Vocês não sabem o quanto isso machuca, eu tenho meio machucado, sabe? Porque eu fico... Cara, não é... A gente não tá indo, eu não quero... Falar assim, olha, nós somos a... Nós somos a excursão de cura, nós somos a excursão de alguma coisa. Não, quero que as pessoas vejam o poder de Jesus, ele tá aí, ele tá disponível. Ele tá muito disponível pra fazer as coisas, sabe? Tudo que eu vivi, que eu falei pra vocês, que eu orei dentro do meu quarto e pedi pra Deus curar um... E Deus curou, sabe? Tipo assim, gente... E as pessoas só falam, não, isso tem me chateado. E aí, nesse tempo, eu me sinto sozinha. E ao mesmo tempo, e Deus fala comigo todos os dias, e eu falo, meu Deus, eu estou passando por um processo, E o senhor está me modelando, porque, Carol, presta atenção, não coloca as suas expectativas nas pessoas. Gente, eu tenho muita dificuldade em ser imparcial. Tenho muita dificuldade em ser imparcial. Tipo assim, a pessoa falar um não pra mim, eu já levo pro lado pessoal, que eu cheguei nos meus stories lá, que eu chorei, tudo falando disso. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade disso, sabe? Eu postei uns stories esses dias, dando uma dica pra uma menina sobre ansiedade. Coloquei, elenquei alguns tópicos, assim, conforme eu fui lembrando, assim, vindo na minha cabeça. E eu coloquei algumas dicas, assim, pra ela, em forma de enumeração. O que ela fazia quando ela tiver crise de ansiedade. E aí, eu coloquei em quinto, buscar a Deus. Gente, vocês acreditam? Uma moça veio no meu Instagram. Ela veio nos meus stories, ela não me conhece. E ela falou, olha, eu acho que você se equivocou, você tinha que colocar buscar a Deus em primeiro lugar, porque Deus tem que ser prioridade, não sei o quê. E aí, eu fui me... E na hora, assim, eu já fiquei toda, sabe, pra ser um pavão, assim, já... Me armei toda. E já ia falar, assim, o que você pensa que é? Tipo, por que você tá falando isso pra mim, garota? Tipo, não, não é assim. E aí, na hora, eu peguei... E até mandei, acabei falando assim, não foi uma ordem de prioridade. Ela escreveu um baita textão pra mim, falando, olha, como assim, não é prioridade? E, sabe, eu fiquei tão, assim, tipo, tão querendo me defender ali, que eu até me expressei errado. Eu falei que não era questão de prioridade. E, gente, é claro que Jesus tem que ser a prioridade. É claro que buscar a Deus tem que ser a prioridade. Mas quem me conhece aqui, vocês que me conhecem, sabe que na hora que eu coloquei lá, a listinha não tinha nada a ver com prioridade. Não tinha nada a ver com eu estar inferiorizando o poder de Deus. Porque quem conhece a minha história sabe que eu fui curada plenamente, plenamente e unicamente pelo sangue de Jesus. Só que ela não sabia disso. E aí, ela veio falar umas coisas e eu, tipo, ah, tudo bem. E o que que acontece? A gente quer se defender, a gente fala uma coisa da gente, a gente já quer fazer um barraco, a gente quer expor, a gente quer, sabe, mil e uma coisas. E quando Jesus passou pelo pior momento da vida dele, as pessoas preferiram crucificar Jesus e não os ladrões que estavam com ele, que tinham motivo de ser crucificados. Naquela época, a Bíblia fala que ele foi como ovelha muda pro matadouro. Ele, em momento algum, ele se defendeu. E quem somos nós pra ficar nos defendendo, querendo mostrar alguma coisa pras pessoas, que só Jesus conhece o nosso coração e ele sabe. Eu até tentei explicar pra ela ali na hora, né, e não sei se ela aceitou ou não, não sei. Mas aí, expressando, tu ministrou o meu coração. Cara, eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu coração. Eu falei, Jesus, que bom que você conhece o meu coração, porque se uma listinha no Instagram, uma coisinha ali, cara, se fosse isso que definisse eu colocar, ai, Jesus, em primeiro lugar, no escritinho, se aquilo fosse o que realmente definisse a minha vida, que pena de mim. Que pena de mim. Então, sabe, o que eu queria refletir aqui, nossa, tem muito mais coisa, gente, que eu poderia compartilhar, mas é, sabe, aceita os processos. Passe pelos processos. Gente, é processo em todas as áreas das nossas vidas. É relacionamento amoroso, é relacionamento com amizades, talvez é uma doença, qualquer coisa que seja. Que nem eu falei pra essa mocinha, que ela estava com ansiedade. Eu falei, olha, eu sei que o processo é ruim, é dolorido, é muito difícil, mas pode ter certeza que Jesus tem esperança na nossa dor e ele vai usar isso pra assar a outras pessoas, sabe? Nada, 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 que nós, filhos, vivemos diante de Deus, nada passa, acontece só por passar, só por acontecer. Tem um propósito em tudo. Nem tudo vai ser revelado agora, nem tudo que acontece tem uma resposta agora, mas naquele grande dia tudo vai ser revelado pra nós. Então, assim, tenha esperança, fé no processo. É um processo. E ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Então, aprenda a confiar em Deus e descansar em Deus nessas três etapas. Porque as coisas de Deus não acontecem por acaso. E fique tranquilo, porque por mais que pareça que doa, por mais que pareça que seja injusto, a palavra de Deus diz que ele traz pra nós vida e vida em abundância. Cara, o vida em abundância é ser muito rico, eu tenho muitas coisas, eu... Não, vida em abundância é você desfrutar de uma paz, a paz, que é de todo entendimento, desfrutar, sabe, do amor, desfrutar da alegria, de todas as virtudes de Jesus em nós, em todos os momentos das nossas vidas, tá? Então, é essa a mensagem de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, abrindo o meu coração pra vocês. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, que me ajuda muito a mandar esses vídeos pra outras pessoas. E, gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês lindos, maravilhosos que ficam até o final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no canal. Assuntos que vocês querem ver no canal. Vocês têm interesse de fazer devocional? Porque eu tenho feitos devocionais e aí eu fico, ah, será que eu compartilho, será que eu não compartilho? O que vocês acham? Deixa eu me contando aqui embaixo nos comentários, beleza? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!